Galerinha, eu já saí da escola e olha o que eu recebi É uma bolinha, é uma bolinha de... Um balão, né, de enchendo, normal Só que a gente colocou farinha dentro E aí fica uma stress ball Gente, ela vinha com um... Tá aqui, ó Eu fiz um emoji, só que não sei se vai dar pra vocês verem Que é um emoji, mas é aquele emoji com... Tá quase assim, horroroso Não ficou bonito, mas também é por causa do balão, né Que eu já tô apertando Olha Tá vendo? Aí um fica maior, um fica menor Tá, mas é o emoji de... A de... Do coração Espera Galerinha, o pão de queijo chegou Tá aqui dentro desse saquinho que é pra viagem E aí, galerinha? Galerinha, o pão de queijo chegou Tá dentro desse saquinho plástico aqui E tá dentro desse saquinho plástico aqui Porque é para viagem A mãe comprou um salgado pra ela, né Ela abriu o salgado da mãe Uh, coquinha, co-cola Ó, que legal Que legal, vai entrar nudo E é isso Então, galerinha, depois eu vou mostrar pra vocês Quando a gente chegar em casa Oi, mãe Oi E estamos no mercado Mais um dia de mercado Mais um dia de BBD Uhul E é isso Gente, quando eu cheguei no mercado Eu... No mercado não, em casa Não Quando eu cheguei no mercado Eu comprei Sovete Sovete Do McDonald's Que é o único tipo de sorvete que eu gosto Só que tá queimando minha perna Pronto É Porque Os seres humanos estão passando ali atrás Mas tudo bem Porque Eu Eu só gosto do sorvete De baunilha Do McDonald's Se não for sorvete de baunilha Fora aquele sorvete de mercado Eu não como Mesmo falando que é o sorvete do McDonald's Dentro do potinho Eu não vou comer Porque eu sei que não é Então É isso, gente Quando chegamos em casa Eu falo mais com vocês Então Agora eu tô aqui E Eu tô fazendo meu dever de casa Esse aqui Ele é uma continuação Do que eu fiz na aula Olha Que é pra gente fazer um cenário de terror Ai Olha aqui, gente Como é que tá ficando Gente, o zumbi não tem cabelo, tá? Não é cabelo É uma parte dele Pra ficar mais um bizarco Aqui tem um pequeno Um mini zumbi Um pequenito Que ainda vai crescer Né? E virar um zumbizão Ah, bom Aqui tem uns fantasminhos super fofos Gente, isso aqui, olha Meio pintado É a lua É como se tivesse As nuvens entrando no meio da lua Assim, sabe? Não vai ter estrela também Porque Não vai ficar muito legal não Aqui tem Isso aqui Isso aqui é um caixão Que que é isso, mãe? É aquelas placas de hippie Uma placa de hippie Pra ficar um cenário Um Cemitério Meio assim E ficar legal Então É isso aqui Por enquanto Eu vou terminar de pintar E é isso Eu peguei aqui O mundo das cores Meu estojo E Peguei o mundo das cores E agora eu vou Continuar a pintar E é isso Gente, quando eu terminar de pintar É o bom Mas tem só esse dever? Não Ainda tem O dever de gramática Mais o dever de inglês Que É esse Gente, o de inglês Eu vou deixar pra fazer Com meu pai Porque meu pai não chegou Ele está no trabalho Porque A minha mãe não sabe inglês Eu Tô aprendendo Inglês Assim, né? E o meu pai Ele já sabe inglês Então O papai vai me ajudar E é isso Agora eu vou Terminar de pintar E depois Quando eu terminar de pintar Eu volto E eu não largo isso aqui Né, mãe? É O que que é isso? É uma stress ball De emoji Gente, foi feito Com um balão amarelo E Farinha Gente, eu fui na aula de arte Da minha escola Olha isso Que legal A gente fez uma bolinha Pra Ficar apertando Na aula de arte Da escola Isso é muito legal Pra quem pensava Que a aula de arte Era só, né? Pintura Assim, não é não O único que a gente fez É uma arte É uma arte Feito por Eduarda Ferrão Com E minúsculo Não é minúsculo, não Com E super tchuchuco E o resto da letra é gigante Mas não tem Não sei como eu consigo fazer Se é Ou deve ser Porque eu tô Apertando Há um Tempasso Desde que eu ganhei Eu já estava apertando Aí eu fui pro mercado Apertando isso aqui Fiquei o carrinho inteiro Né, mãe? Agora eu tô chegando Aqui em casa Ainda tô brincando mais Eu vou brincar de slime Depois que eu terminar O meu dever de casa Aí Eu vou continuar apertando É, gente Comenta aqui Se você chega logo de casa Chega logo da aula E já vai fazer Seu dever de casa Ou se Você Chega E faz no outro dia Né? Brinca o dia inteiro E só faz no outro dia Eu No início do ano passado Eu nem fazia o dever de casa No No dia que eu chegava Eu tentava Eu fazia tipo Uma questão O resto eu deixava Pro outro dia Né? Então Esse, gente Dois dias já que eu tô fazendo isso Né? Ontem Eu fiz a mesma coisa Cheguei em casa Já fui fazer o dever de casa E agora Eu também vou fazer o dever de casa Porque é uma continuação Do dever da aula Que eu não consegui terminar Porque a gente teve que fazer Algumas coisas e tal Eu não consegui terminar Porque deu um finalzinho da aula Do dever E E Ainda tem os deveres de casa De gramática e de inglês Então É isso, gente Eu vou continuar a pintar aqui Né? Pra eu terminar Pra que a tia tinha falado Pra gente Terminar E é isso Quando terminar Eu volto E eu mostro pra vocês Como ficou Galerinha Bom dia Tô aqui Bom São nove e quarenta e pouco Eu não consegui ir pro balé Porque Não Não consegui acordar As oito Tocas Mas Né? Bom Minha mãe está ali E Esse mini ser humano Estou Ótimo Ficar aqui embaixo Gente Pra quem não sabe Passou Pra quem Pensa que o paçoca Fica aqui em casa Aqui embaixo Ele não fica Porque Ele faz muita besteira Ele é muito bagunceiro Então Faz xixi no tapete Xixi no sofá Rasga o sofá Rasgar o sofá Ele nunca rasgou Né? Mas faz xixi no tapete Aí vai subir em cima da minha cama Aí gente Ele tem O lugarzinho dele Que é lá em cima Lá em cima E Hoje A minha mãe Hoje eu acordei A minha mãe falou Duda Traz o paçoca Aí eu Por quê? Aí ela falou Traz ele É pra ele ficar aqui embaixo E ver se ele se comporta Um pouco Né? 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 Agora eu tô tomando café Eu não aguentei Só falta duas partezinhas Pra acabar de comer E o paçoca Continua aqui embaixo Então Eu estou morrendo de preguiça O paçoca Ele não tá me ajudando Ele só fica me mordendo Agora ele tá colocando o osso Em cima do meu pé Pra comer Bom Tirou do meu pé Eu tô com muita preguiça Só tô assistindo o vídeo Não fui brincar Não fui fazer nada Estou com preguiça Com preg 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 Estou com preg 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 Vocês entenderam que eu tô com preguiça Então Vou morrer de preguiça Peraí Desde a hora que ele desceu Ele desceu Eu pensei que ele me amei Pra fazer carinho Né? Querendo ficar aqui comigo Fica mordendo a droga Tudo Ele implica com ela O tempo todo Desde aqui do chão Eu gosto de ficar deitado no chão Porque aqui vai de ventilador Ó Vem ele, ó Vem ele, ó Comer as coisas do cabelo dela E com o meu pai ele não faz Porque ele sabe que o meu pai vai bater nele É tipo um pet com o meu avô classinho Por favor, meu avô está do teu lado Ai, 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 ai O que foi? Ai, mãe O que foi? Ai, é Peraí, calma O que foi? Galerinha Foi sem querer O paçoca brincando com ela Olha Acabou arranjando ela Com a patinha dele Viu que coisa feia Que você fez com a Duda Com a soca Seu feia Então a Duda está chorando Porque está ardendo um pouquinho Porque arde mesmo Mas Hoje a gente já encerra por aqui Que a Duda já vai tomar banho Pra botar ir pra escola Vem, Dudu Então antes dela ir pra escola Manda um beijinho pra vocês Galerinha Deixa só a Duda se acalmar um pouquinho, tá? A gente só veio explicar o que aconteceu Ela brincando com o paçoca E ó Sem querer Ele acabou Não foi um grande O Brasil dela Não foi um grande Vamos até que o seu cachorrinho já te arranham Assim É, mas é sem querer Porque a pata dele é muito fininha E a sua pele também é fina Porque é de criança Então quando ele passou a pata dele em cima Acabou arranhando Não foi porque ele não Está bem arranhadinho, galera Aqui, ó Mas está bom Né, Dudu? Esse louco Já toca Já toca Galerinha Eu já coloquei o uniforme E eu estou almoçando agora E é isso Eu vou terminar de almoçar Pentear meu cabelo Né, mamãe? Você passou uma pomadinha no... E galerinha Eu não tenho mais machucado Mentira, gente Que a blusa da escola Tá tampando Mas, ó Aqui, ó Dá pra ver um pouquinho Eu passei uma pomadinha Pera Eu passei uma pomadinha Pra ver se melhorar Gente, eu tô assim É porque meu cabelo tá molhado Se eu ficar assim Vermelho é meu uniforme inteiro Então é melhor deixar assim Aí eu passei uma pomadinha Tomei banho e tal Né Agora eu vou pensar no cabelo E vou almoçar Então é isso Um beijo E... Né, quando chegar na escola não Quando a gente estiver no carro Eu me despido Despido? Despeço Despeço de vocês Tô toda pronta Olha Eu passei um batom Só um batom, gente Só um batom mesmo Não passei mais nada E perfume também Pra ficar cheirazinha Então Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Pra gente chegar a Hashtag Dois milhões de velhinhas zangões E é isso Um beijo Tchau Até amanhã Até amanhã E amanhã vocês acompanham a minha Segunda ou minha primeira O que é? Amanhã Aula de balé Hoje é aula de balé Hoje é aula de balé Mas como é a noite Vocês só vão ver amanhã E amanhã também Ih, como deu certo Antes de um desço E amanhã também tem aula de natação De manhã Muito show E gente O legal se você fazer de manhã É que isso Hoje nós não conseguimos acordar Certo pro balé Da manhã Sim, infelizmente Mas você não fica muito Como assim Se você tem um dever de casa Você não precisa fazer rápido Dober de casa Pra ir pro balé De manhã Tipo, até minha mãe Já ficou mais rápido A gente chegou Ela fez o almoço A gente saiu tipo De plililililililililá Saímos de 36 ainda Tchau, tchau Tchau, galerinha Tchau Vamos, amiga